A Prefeitura de Telemocoporba, nos Campos Gerais, teve um prejuízo de 6 milhões de reais com um golpe cibernético. Os alvos da Polícia Federal foram localizados no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais e Goiás. Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além do bloqueio e sequestro de bens. Os suspeitos são acusados de furto qualificado por meio de fraude cibernética contra a Prefeitura de Telemocoporba, no Paraná, e a Caixa Econômica Federal. Segundo a polícia, os bandidos furtaram mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da cidade. O dinheiro foi distribuído em contas de laranjas e em carteiras de criptomoedas. A investigação aponta que os hackers criaram um site falso e usaram login e senha de um servidor do município para ter acesso às transferências bancárias junto à Caixa Econômica. Por nota, a Prefeitura de Telemocoporba disse que o caso foi em abril de 2020 e que, na época, o banco reconheceu a fraude e restituiu o valor integral. É o novo risco com a dificuldade dos assaltos, naquela forma convencional de invasão de bancos, explosão de caixas. O crime também avança na pesquisa, aprende a fazer outras formas de tirar o dinheiro dos bancos, de empresas e também da população. Aí que está o risco dessa era que estamos vivendo.